Então, na última live que a gente entrou aqui com tudo na Grécia, falta só essas cidades aqui Essas aqui, pra gente tomar, e acabou pra eles. Inclusive a gente tá pegando Esparta aqui, fazendo cerco Porque imagino que a gente tá tomando atrição também É, a gente tá tomando atrição Mas eu vou esperar mais um turno, porque eu sou mal Ah, Eros... Você também tinha atacado algum exército aqui, se me lembro bem Pode vir pra cá Valeu, falou Tá, aqui tem gigantes Flauta de Pan Essa flauta de sete tubos foi criada por Pan, deus da natureza A partir do corpo da Driad de Syrinx Para que ela pudesse escapar dos avanços dele Entendo avanços como outra coisa Aqui não tem exército nenhum, só tem nove na guarnição E foi de Micenx que a gente embateu nos exércitos da última vez, se me lembro bem Ok, Carion, você tava indo pras ilhas, né? Por favor, eu pedi Guilherme Moura, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo aqui a nós finalizando toda a Grécia Com as facções de Troia em conjunto Maião, você tá... Ah, você já mexeu por último Construção Salve, mano, tranquilo? Pode colocar level 5 nessa cidade aqui Aqui pode melhorar o porto Pode melhorar essa aqui da influência Pô, essa cidade que tá crescendo a influência desde o começo da campanha, velho E até agora não pegou 100% Agora começou a cair do nada Triste É difícil espalhar a influência com essa facção aqui, velho Você é louco Pode melhorar essa aqui Recursos Melhorar a produção de ouro Produção de ouro também Produção de madeira Linha de visão Pode reparar aqui Ah é, que tem esse exército de Vicentes que me atacou, né? Nem lembrava desses malditos Mas enfim, foi toda madeira, já mexi todo mundo, passamos o turno E aí, já chegamos na ilha deles Uma delas H-Menon só com 7 na guarnição, não ia fazer muita coisa contra a gente Opa Opa Pô, eu ganho de vocês, velho Que porra é essa? Vieram se matar Bom, tem espaço pra adicionar os persas Tem umas regiões do mapa ali que não tem nada É só colocar Os caras vieram se matar ao vivasso na cidade aqui, velho E aí E aí E aí E aí E aí Nessa cidade aí vocês estão sozinhos Tá machucada a guarnição Vocês tem 5 ou 6 exércitos aqui Aí já pegaram, beleza Caraca, os caras tem muito exército Que falta faz não ter linha de suprimento pra vocês Você vê a diferença Era pra gente estar assim também Se não tivesse linha de suprimento Nessa cidade A facção dos espadachins aí, como sempre, com seus espadachins, né? Os caras não tem outra coisa pra recrutar, velho. Toda linha de recrutamento deles é espadachins. Espadachins maiores. Espadachins maiores. Espadachins que usam espadas. Espadachins sem escudo de espadas. Oferiram o Enzo de novo. Enzo tá com motivação crítica aqui. O Heitor, quer dizer... Caixa de prata. Oferecido a este herói no próprio grande salão em reconhecimento da sua tremenda coragem em batalha. Mais 5 de influência. Azagai é leve com ponto de bronze. Essa leve Azagai é com ponto de bronze adequada para a caça e a guerra. Mais 10% de alcance para a unidade de Azagaias no exército. Ascenti. Sou uma rocha, sou uma ilha. Conquistou vitórias em diversas batalhas defensivas. Mais 3 de defesa corpo a corpo para todas as unidades. Pode atacar aqui. Caralho. Iluminação. Audazes. Corajos são, orgulhosos, não sentem pavor. Nem recorrem à fuga. Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas. Mais 10% de tamanho de aura. Mais 3 de moral do herói. Ok. Vamos colocar uma guarnição aqui. Seguido alimento, pode tirar que eu vou trocar ele depois. Reposição de baixo de território do inimigo. Não. É esse aqui. Tá. Aqui surge level. Você pode colocar 20% de chance de bons augurios em exércitos. Pode ser esse aqui. O Esparta aqui não sobrou nada. Esse cara tá muito machucado. Mas meu exército também tá. Então, tenho medo do que vai morrer aqui nessa resolução automática. De Esparta. Vamos lutar, vai. Very nice. Os reforços vão vir daqui mesmo, né? Então a gente pode atacar daqui. É, não teve... Acho que é só quando começa o circo, na verdade. Vamos ver. O que eu ia falar? Não teve bagaça cinematográfica dessa vez. Mas pode ser que tenha. A torre fica aqui. Very nice. Deixa vocês aqui. A galera de dança fica aqui. Esse aqui. Não vou mandar os padachinhos na torre, não. Vou mandar você. E vocês. Eles estão bem ferrados e é por isso que a gente, bem ferrado, também vai conseguir dar um trabalho pra eles. Atacando Esparta com unidades espartanas, que são os Espartos. Quer dizer, a unidade do Ares, né? Que é o patrão de Esparta. Não, não, não. Vamos mudar ele, vamos mudar ele, rapazes. Estarei suas ordens! Estarei suas ordens! Agradeço! Nós podemos entrar lá, não podemos? Nós devemos estar tomando flechas neste ponto aqui. E o trânsito de torre de cerco começa. Um lugar muito apertado é sempre assim. O que é que ele está se curando, mano? Veterano de batalha. O cara se recupera mesmo, do nada. Vamos lá, é só tomar muralha agora. Vamos fazer peso ali. Corre ali. Galera das lanças aqui, de arremesso. Quero que vocês fiquem aqui. Aqueles decidiram vir lutar aqui na muralha. O portão já quebrou também. Ou seja, carruagens. Cadê vocês? Vem pra cá. Tem mais carruagem aqui também. Pode correr pra cá. O cara que estava segurando o ariete. Pode largar. Vem pra cá. Velocidade pra todo mundo. Vocês aqui vão ser meu grupo 2. Pode acertar os caras de projétil ali atrás. Vem pra cá. Onde é que os caras aqui, pra mudar eles? Estão sozinhos ali. Bem-vindo de volta, há caminhão 1. Existe! Nós servimos! Deixem-se não vivos! Podem entrar ali vocês agora... Eu acho que não vai entrar não, está meio tensa ali Ainda aprendendo a fazer um suicídio bonito assim... Bonita onde mano? Eu só esperei os caras ficarem machucados porque a guardação deles está sinistra Pegue essas carruagens deles aqui... Briga de carruagem... Está chegando os reforços ali... Só que todo mundo nessa torre aqui é mais fácil para você se posicionar... Pegue essa galera ali, lanceira de escudo... Podemos descer aí com vocês né... Descendo, descendo todo mundo... Aqui na batalha do Mura já era... acabou... O inimigo está tentando capturar as portas... Vamos lá ai ai ajuda o povo aqui velho... Pode se curar também ai que daqui a pouco o Aquiles que vem brigar com você velho... Dá para colocar vocês aqui... Dá... Você pode descer aqui... Vem com nós! Vem com nós! Vem com eles! Vem com eles! Vem com eles! Peguem eles imediatamente! Vem com seus Espartys... Eu acho que todo mundo desistiu, só estava Achilles. Não, ainda não. Não é, você vai brigar com Achilles. Com o fio total, mano. Quem ia deixar mais de vocês aqui? Vamos trazer outros padachinhos dos lanceiros aqui. Não precisa dos outros elites, não. Campeões de Machada aqui, pega. Vanguarda de Gigantes, aí é com Infantaria. Você perdeu uma unidade. Força! Vá atrás daquela carruagem lá atrás. Vamos correr ali até as unidades deles. Vamos correr ali até as unidades deles. É nessa, agora pode impressionar Achilles. Eu estou impressionando que Achilles realmente se recupera o tempo inteiro. E parece ser skill dele próprio. Mas quando eu joguei com ele, ele não tinha isso, eu acho. Não sei. Mas é sinistro. Aqui, aqueles que não desistiram. Aquiles! Só tem esses caras aqui e o Achilles, eu acho. Pega, pega, pega. Olha o trem passando. Que mago, boa noite. Só tem os gigantes que tem mesmo. Os gigantes sendo abaláveis? Não. Como que vocês estão lutando ainda, se vocês não sendo abaláveis? Aquiles! Me enfrente! Fracassado! Acredito! O que vocês vão fugir de meu X1, gente? Todo mundo vai pegar aquele gigante ali. Mata, 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 mata. Agora eu acho que ele está vindo pra cima Será? Será que vai acontecer? Enéas se aproxima Na velocidade de Dio E observa seu inimigo se aproximando E lá vem ele O X1 que definirá Essa batalha Em breve mantém o ponto de vitória do inimigo Prepare para encontrar seu inimigo Para de atirar a flecha aqui Quem tá atirando a flecha aqui Caraca, ficou até parado meu x1 É, a gente tá tomando um pau Nós estamos tomando um pau É isso que eu queria te falar Acho que a Enes realmente me dá conta Se bem que a vida tá igual, igual A vida tá igual 2300, 2400 Tá igual Tá, vamos curar aqui agora Vamos dar todos os buffs Usa sua cura Duas curas trabalhando aqui pra mim agora E desafio divino de novo Vamos Eu não vou interromper esse zoom, mesmo que eu ganhei as percas Vai Ness Todo o Brasil assistindo a Enes Vai Ness Vai Ness Torcida pro Enes no chat, gente Como estamos, como estamos Nossa, tá muito, tá muito pau a pau a luta, velho Sei lá, quem vai levar Quem vai levar Aquiles ou Enes A luta tá muito pau a pau, velho A vida There is a champion Cê tá maluco, velho Olha esse cara aí, mano É 37 anos, mano Cê tá louco Olha aí o cara aí, mano Olha o homem ali, porra Olha o homem ali, velho Caraca, mano Que orgulho, mano Que orgulho, né Que orgulho, né Brabíssimo, velho Só faltou mostrar o seguinte De flecha de flecha que o Aquiles tomou no calcanhar Toma duas flechas, eu tirei ele antes Solved Ele se cura das flechas em dois segundos Que ele tomou Selo de Esparta Aqui é Esparta Hum, será que é mesmo? O nome da cidade é Esparta Algo me diz que talvez seja Menos 10% de custo de recrutamento de unidade com lanças Menos 10% de custo de recrutamento de unidades no exército do herói dessa província Mais 2 de limite de recrutamento no exército do herói nessa província Brabo Que temos aqui que eu posso pegar Vamos sair Bom, por enquanto faz esse negócio aqui Melhor esse negócio aqui Aqui eu vou fazer um templo de Atena Só pelo meme E pode tirar esse negócio de crescimento aqui Você, meu aprendiz Venha pra cá Eles têm um exército aqui Que iremos matá-lo no próximo turno Aqui pra baixo não tem mais cidade Tem aquela ilha aqui embaixo Não sei se eles podem ter pego aquela ilha aqui, né Eu acho que é aqui Eu lembro que quando eu joguei com o Menelao tinha uma ilha aqui embaixo Vamos checar se eles não pegaram Vamos fazer um exército aqui É isso aqui Explore pós-batalha maior Vamos fazer o cerco ali Tem um cara fazendo exército ali Vai conseguir nada aí, mano Não apareceu nenhum herói mais com o nome de Coronas Para ter um x1 de Heitor versus Aquiles Eu ia ter que jogar a campanha do Heitor Para acontecer isso Vou deixar isso aqui Põe guarnição Vou espiar Desculpa Pode pegar esse negócio aqui Ou do Aquiles, exato Obrigado pela saúde, gente Acho que eu estou realmente gripando Tá triste a situação aqui O coronio eu sei que não é Porque eu não tô com vontade de tossir Nem tô com os outros sintomas É, eu realmente não tô Você, Karion, vem vindo pra cá Essa aqui é a cidade que o Odisseu começa Não, não tô com falta de arma Eu amo uma desafio Eles dizem que a sua Mãe Divina tem planos para você Análise Aeneas está alto Eu ganhei a guerra para os caras E eles não querem confederar Só que eles querem confederar quando eles estão se fudendo A lógica para mim Não gosto dessa lógica Eu ganhei a guerra, velho Eu abri caminho para a gente invadir a Grécia inteira É, beleza, né, velho Faz uma customizada do X1 de Eitor Com seus escolhidos e aqueles com seus mermidões Posso fazer, sem acabar essa campanha Odisseu apareceu aqui Mas tá indo embora já Ei, Breno, boa noite Lá vem ele, o homem, a máquina A cabeça enjaulada com ódio E o irmão, o Heitor E seu irmão, a Paris O famoso comedor de casadas Deixa eu só checar meus zips ops aqui no Updex Pronto Minhas armas estão aqui Pode cercar pílulas aqui Fale sobre eles! Annihilate eles! Eros vem ajudar aqui, a gente vai pegar a cidade Aqui a gente pode pegar a cidade que não tem mais guarnição Estamos tomando! Só o do Breno está travando, então realmente não é aqui É o que eu falei, o pessoal que reclama da live travando aqui, mesmo que seja só a minha e das outras lives É estranho só a sua estar ruim Pode ser a sua rota do seu provedor com o meu provedor Ou do seu provedor até a Twitch que vem até mim Não sei, eu não sei explicar, mas está tudo configurado certo Põe esse aqui para reduzir as técnicas Onde que a gente pode mandar você? É preciso descobrir lá sem pegar a ilha, como eu falei Nossa, na real a ilha é aquela ali, olha É muito longe aquela parada, velho Qual facul você faz? Eu faço ciência da computação Estou no penúltimo ano É só quatro turnos para ir lá com o herói, né velho? Para ir com os outros caras vai demorar mais Acho que aqui nessa parte mesmo não tem mais nada, se tiver vai ser só nas ilhas Nessa ilha daqui, olha aqui embaixo, tem gente ali Esparta, vamos para lá Não sobrará um espartano para contar a história Muita o lote! Não se mantém Ah cara, eu curto, mas é aquilo né, ciência da computação é um negócio que tipo Ah, eu vou fazer aqui TI para ganhar dinheiro, porque eu gosto Mas quando você vai procurar emprego de verdade na área, velho, é ridícula a parada, mano Desmotivou muito esse negócio de... Ah, sei lá, eu quero trabalhar no lugar X, linguagem X Aí o cara chega, ah, você tem que ter experiência no bagulho para fazer estágio Caralho, velho, eu nunca trabalhei na área, como é que eu vou ter estágio nesse negócio, velho? Aí desanima, velho, de verdade, mano Eu não me vejo no futuro programador, não Ah, ok, acho que vou ter que esperar conseguir alguma coisa Até dá para atacar agora, mas é muito arriscado Toda hora esse Day Leão aí, velho Esse cara, pelo amor, esse cara é imortal também, Day Leão Quantos Day Leão eu achei que ele tem nessa campanha? Tá, que mais dá para fazer aqui? Melhorar produção de pedra Madeira Hum, aqui não dá para botar a guarnição Então espera aí, pastor Pois é, velho, aquele meme lá dos dois caras conversando e um xingando o outro lá Ah, eu quero trabalho, você precisa ter experiência Mas eu nunca trabalhei, como é que eu vou ter experiência? Vai trabalhar, mas para trabalhar eu preciso ter experiência Mas eu nunca trabalhei Eu não sei Devia ter se virado bombeiro mesmo e é isso aí mesmo Não é o melhor celular do mundo, mas é um negócio que eu acho da hora Mas enfim, né Qual o problema desse bombeiro, velho, é mó legal Acho top Você acha que o meu instinto de suporte é só em joguinhos eletrônicos, rapaz? Eu nunca vi um bombeiro com menos de dois metros e trinta Oxe, mais especial para ser bombeiro? Essa é nova para mim Só faltava essa agora Achei que o mais importante era você querer salvar os outros De litorais distantes Um povo estranho, oriundo de uma terra distante, abriu um entreposto comercial perto de um dos povoados Com pontos cativantes e produtos exóticos e estrangeiros, brinda a população local Como proceder? Pode permitir o comércio Minha influência já não é alta mesmo, como sempre Não tem necessidade Já sei, então vou virar bombeiro Eu tenho 1,98m mesmo Preciso de um port, né É um port atlético A sua altura, foda-se Port atlético resolve malhando Chegar até lá vai ser um saco, hein Vamos dar ali Cadê minha... Vai lá, minha filha, vê se tem alguém lá Por favor, que não seja a facção de Esparta que está naquela cidade daqui Pô, ir até lá vai ser um saco Traga-me a vitória Tem que esperar recrutar mais coisa Engage o inimigo A guerra faz o homem Eu sei que eles são vitórias Pode construir mais coisas também Pode construir mais coisas também Encontre-los Encontre-los Mas é uma profissão que realmente existe Eu vou ganhar Eu amo um desafio Bom, se eu tiver que ir naquela ilha depois tem mais dois exércitos lá atrás Eu não vou deixar esses dois aqui Vou mandar uma espalhinha diferente lá contra as outras cidades das ilhas Que falta Seguimos aí construindo meio mundo de coisas Atena Você vai sofrer por isso A frase de jogos deixam as pessoas violentas nunca esteve tão certa Ou o contrário, né? Como eu falei Eu gosto muito de ser suporte E isso não é só nos joguinhos eletrônicos Mas isso aí é fake news Isso aí é a maior besteira Os caras tentam culpar a má criação que os pais fazem Qualquer coisa que não seja eles Ah meu pai me criou Me espancando em qualquer merda que eu faço Aí o cara cresce Fica problemático Ah a culpa é do jogo O Heitor veio ali me dar uma ajuda O Heitor veio ali me dar uma ajuda Tá uma festa de facções pequenas passeando aqui agora na Grécia Agora que não tem mais facções da Grécia Das que brigam com Troia Tá uma festa de facções pequenas passeando aqui agora na Grécia Criamos praticamente uma nova Grécia aqui Uma Grécia sem Esparta Sem Atenas Sem Ítaca O que mudaria na história da humanidade? Só essa pequena mudança, né? Esse negócio é um negócio que eu gosto de pensar quando estou jogando esse tipo de jogo Tipo, se você muda a história desse joguinho aqui Como é que aconteceria depois? O que você acha que aconteceria? Gente, a gente evitou que a coisa fosse destruída Será que o Império Romano seria fundado? Já que o Enéas não ia fugir? Análise O Ulisses vai querer uma tensão ali Vai morrer os caras do machado, pra variar Vem lá 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 Não vou ter que vim aqui Não vou ter que vim aqui Vem lá Vem lá na cidade que eu tinha acabado de pegar e pôr ele lá para o lado do mundo? Na real vem pra cá porque eles vão atacar ali, ó. O Ulisses está com más intenções. E Eros, você vem aqui pelo mar. Para a gente ir lá nas ilhas também. Praise Poseidon! Tu traíste, Miss Poseidon! Solta, rapariga, Zeus! Onde mais dá para conseguir alguma coisa aí? O negócio está louco. Melhor dos portos aqui. Não tem mais pedra. Carion... Mais um turno aí e eu ataco, ué. Quase ninguém na guarnição, mas... Não estou com pressa de pegar esse detalhe aí mesmo. Nove. Surpreendentemente, ninguém spamou nove ainda na mensagem de voz. Quem diria, hein? Ih, tem essa de Argos ali em cima ainda dos caras, né, velho? Tem que ir lá. Apareceu o Aquiles agora ali. Quinze unidades. Ih, rapaz. Olha lá ele aí. Caraca, bicho. Mosquei total agora. Só cara de estilingue. Mas a gente não vai bater no Aquiles nem fudendo. Que nem na bala, velho. Ó, foi o exército inteiro dele aí. Espero que os outros caras ataquem ele. Vou levar esses dois lá pra cima pra bater nele. Desligue, o Marcos já matou alguém? Marcos? Marcos? É, mataram aí o exército da Aquiles, eu acho. Vamos ver. Se atacar de novo, matou. Olha lá. Aí, brabo. Boa, sarpedão. Boa, sarpedão. Você é louco? Olha o João aí, mano. 3 mil pontos. Brabo. O cara tá ajudando pra comprar uma casa, né, velho? É, vai demorar um pouquinho pra ele chegar nesse 1 milhão. Vou pegar o pé aqui do pé. Tu não lembra do Marcos, né, aqui? Não. Marcos, o Hurt Warhammer. Não tem nada a ver com aqui, pô. Ah, Marcos, o Cíclope? Ah, sim. Ah, só porque, mano, essa facção eu não sabia que eu existia até eu encontrar ela. Eu cheguei na cara dela e falei, agora estamos em guerra. Ou falta o que fazer. Não, ele já matou sim, pô. Já arremessou umas pedras na live passada, hein. Se eu soubesse que seria assim, eu nem viria. Construtores divinos. Construtores do reino, agora vocês devem ajudar na construção de templos dignos do Olimpo. Menos um para o tempo de construção de estrutura de templos. Ok, ok, ok. O Heitor veio ajudar aqui a batalha agora. Aí me ajudou, Heitor. Obrigado. Traga a dor! Guarda-costas. Os indivíduos importantes atraem a inveja e a ira dos homens menores. Portanto, faz-se frequente o uso de guarda-costas para garantir sua segurança. Menos 10% de chance de sucesso nas ações de agentes inimigos contra este herói. Menos 1% de tempo de resistência de cerco mínimo de um turno. Ainda não tem guarnição, eu tirei esse aqui. Companhão do Ares. Companhão do Ares. Depois aqui aumenta o dano perforo e ajuda o projétil. Experto Archer. Eu pedo minha lojalidade. Você aqui então, vamos subir ali. Um novo guerreiro. Como você comandou. Ah, conselho no nariz. Pega dois desses centauros batedores aqui. Se bem que tem um centauro melhor aqui, né? Pega... Quatro centauros desses. Se tem cavalaria. Eles são uma bosta, mas... Só pra diversificar os exércitos. Sarpedão, ataca a cidade de Argos aqui, por favor. Você também, ataca a cidade de Argos aqui. Quantas cidades vocês têm ainda, mano? Inclusive mecenas aqui. Tem zero cidades. Cadê a exército deles? Não faço ideia onde tá essa galera. Quatro cidades. Uma é ali. Duas estão nessa ilha aqui de baixo. Que eu tô vendo. Abrecimentos prontos. Dá pra gente cercar aqui já. Show-me a blood! Agora cadê a última cidade deles? Deve estar nas ilhas mais perto de Troia lá. Eles pegaram muita ilha lá pro meio. Estão com a acção. Aqui é alguma. Aparentemente não. Estranho. Tem que fazer um trabalho investigativo de detetive pra encontrar agora os últimos gregos que eu quero matar restantes. E aí a campanha será vitoriosa. Assim, não vitoriosa o jogo falando. Você ganhou a campanha. Mas o que eu quero fazer. Que é assim que você deve jogar. Tá faltando pedra. Tá faltando pedra. Sempre tá faltando pedra na minha facção. É triste. Muito triste. Ah, dá pra ver aqui, ó. Opa. É, agora tem a facção aqui de inimiga, né? Óbvio. Que eu nem sei se eu vou matar ela, mas... Tá aí, ela de inimiga. E eles também pra cima da gente. Mas aqui eu só consigo ver essas duas cidades aqui de Esparta mesmo. E aí a Argos lá em cima. Deve ter aqui atrás. Pra eles terem cidades nessa ilha, eles têm que ter se exposto pra cá. Você acha que hoje termina a campanha? Acho. Quase certeza. Assim, como eu falei, não vou fazer os objetivos das missões... Aqui que fala das missões épicas, né? Mas o meu objetivo é destruir Esparta e Mecenas, velho. E aí eu tô satisfeito. Já foram 158 turnos, velho. Eu não te conheço, logo não te odeio. Os caras da ilha lá. Na verdade foi o contrário, né? Eu não te conheço, logo te odeio. Aí é o último exército de Mecenas pra gente matar eles. Cadê a Parta, Zan? Que parta, mano? Esparta? Parta. Nossa, velho. Meu amigo, por que eu sofro tanto? Odisseu veio morrer, vamos defender. As piadas ruins já estão infestando esse canal, velho. Tanto pessoas que não contam piadas estão contando. É triste. A que ponto chegamos, Brasil? Bom, vamos deixar esse espacinho aqui. A estratégia infalível lá, né? Vocês já conhecem. Todos deste canal já sabem como defender por votos pequenos, graças ao grande estrategista Sun Tzu. Vocês acharam que ia falar Zang, né? É, rapaz. Os caras acharam que ia falar Zang. Não, não tem uma estratégia infalível. Não tem uma estratégia infalível. Ok. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês eu vou deixar aqui pra perseguir os caras depois. Fica aqui você. vocês aqui atrás é isso aí, bicho vamos dar ali eles ainda sabem porque o óculos sem lente é perigoso porque é tudo armação é foda que é tudo forjado também, né? por enquanto eles estão vindo tudo do mesmo lado e está chegando ali nos estilingues pela direita alcançar eles vai ser um pouquinho difícil é, eu ia ter que quebrar a minha linha de frente pra atirar neles, então foda-se deixa os caras de estilingues ser felizes na vida aproximem-se, mortais é, esse aqui já mostrou os primeiros a ser agraciados com a nossa bela estratégia é, lança no Ken, o nome da estratégia aqui também está vindo mais deles, vamos lá venham, venham o seu herói está sob ataque parabíssimos o cara ali mudou a estratégia dele, foi dar a volta pro outro lado, não tem problema pra onde você foi, a gente vai te franquear a gente vai te franquear pode tirar as fotos pra dar x ai, velho só pedrada na boca, meu, é só tapa levanta o teu escudo mesmo nossa, como é que vocês apanharam tanto, esses caras nem lutaram com vocês acho que os caras ali atrás tirando vocês, é, é isso mesmo mudaram de ideia de novo vamos nós pra cima dele então vamos tirar essa indecisão que eles estão passando ai na vida vamos lá troca e sempre state your orders we'll get through this oh captain true warriors forward action battle harder march on pode ir pra cá vocês vai pra onde posso ajudar vocês, dá licença agora vamos pegar os caras de estilingue lá do outro lado é o 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 Eles Sem focar O resto pode ir atrás dos caras ali Como estamos aqui 20 restantes Pode dar uma acelerada que a batalha já está ganhando A menos que eu encarne o espírito e o espadachim dentro dele Ele não vai matar toda essa guarnição aqui Vem pra cá vocês também Todo mundo noticeu Pode acelerar mais Ei Felipe, boa noite, tudo bem? Acabou Só matar a Odisseu ali Vamos lá Vamos lá Vamos esperar descer essa vida ai 1500 1300 O cara vem me atacar com 6 unidades e acho que vai ganhar né velho Aí é uma ofensa Falou Gaminon, boa noite, obrigado pela presença O cara vem me atacando 92, 49, só mais um tapa One taps Aí eu vou mostrar na live ai pra vocês Só passar esse turno aqui e eu mostro Só passar esse turno aqui e eu mostro Vamos recorrer a pesca Decrenciais otorgados Rogar ao infinito Que todos os habitantes dessa terra façam preces e diárias em busca da graça divina Mais um de graça por turno para todos os deuses na facção Estatueta de Afrodite Venera a deusa do amor Mas cuidado com sua rixa com a perigosa e vingativa deusa era Mais um de motivação Mais 10% de prisioneiro de batalha Tá, vamos aqui pegar a Lapa É, eu tô ligado velho Tem gente que viu ao vivo aí O que é melhor ainda Aqui é a última cidade da Esparta velho Aí mano Eu achei a última cidade A última cidade espartana está à minha frente Para o fim de todos os gregos Todos aqueles que desafiaram o poder de Troia Todos aqueles que desafiaram o poder de Troia Põe esse daqui Melhor esse daqui Se pra eu jogar Mad Max ainda hoje Pédrica por turno Com esse aqui Mais 10 de graça obtida por Hecatomb Menos 50% de custo pra Hecatomb Essa tecnologia ali podia dar Mais 10 de graça com todos os deuses Por turno, que aí você já anulava O negócio de perder 10 por turno Aí fica zero, tipo você não vai ganhar nada Por turno, digamos assim E aí não teria problema nenhum, tá ligado? Você anula o que você perderia e você pode Só construir templo pra começar a somar Agora mais 2 não ajuda nada Todos os deuses, você vai ter mais 2 pra todo Turno, no próximo turno você perde 10 E zera O negócio de Mad Max Então, né, ninguém é obrigado a assistir Meu querido Nunca vou obrigar você a assistir nada Neste canal, nem pense isso Micenas, adversário destruído Você superou seu adversário E aí, o que eu ganho com isso? Decretos reais otorgados Nossas gloriosas Hecatombes beneficiam todo o povo Doravante Os agricultores terão de prover gado Para nossos sacrifícios divinos Neste momento Todos os vegetarianos e veganos do meu canal Se desinscreveram Nada pessoal, gente Tô só lendo tecnologia Vamos pegar esse aqui Mais tesouro pós-batalha Algum de vocês quer fazer o cerco pra mim? Nós vamos descer na história Um guerreiro nobre Beleza Já dá pra pisar em cima deles Vai morrer os caras do machado Ela morreu um lanceiro pesado Sacanagem Muito conhecido Pouco jamais ouviu relatos dos feitos deste indivíduo Para o bem ou para o mal Venceu muitas batalhas Aumento a moral Tame da aura E a influência na região Espada Aor Ardiva Distinta lâmina Ardiva Feita sob medida para o soberano de Argus Mais 10% de dano corpo a corpo ao herói em batalhas contra troianos Mas nós somos troianos Guarda-costas Indivíduos importantes atrai a inveja A era dos homens menores Portanto, faz-se frequente Ah, esquece ali Vou colocar aqui Esse aqui Aumentar Atacar corpo a corpo das galerias de espada Que é praticamente o que eu mais tenho Esse exército ali Pode colocar esse aqui Aqui pra você Ser de sangue O herói ganha ira passivamente Pode ser Esse aqui não coloquei nenhum herói Peria diferente Aeneas pega a cidade aí Aeneas pega a cidade aí Aeneas pega a cidade aí Peguei esse cara aqui Vem até aqui Vem até aqui Não tô vendo nenhum exército Não tô vendo nenhum exército montado ali Tá acabando Tá acabando, senhores Tá no final A reta final agora Última cidade ali E teremos dominado tudo Desta batalha Um monte de coisa pra construir aqui Mano, eu tô ganhando muita madeira Nessa campanha Sério Alimento também Eu não sei como Que eu tive tanto alimento No começo da campanha Mas felizmente Nosso tesouro sempre ficou alto O que evitava a gente perder Ficar negativo E tomar atrição por isso Daí o próprio Ares aparece na batalha E mata os dois lados Caralho Aí não dá, mano Que isso Surpreendentemente também Esparta não pediu arrego Uma cidade A gente tá aqui, sei lá Com mais de 40 E eles não pediram paz Isso que é culhões, mano Culhões espartanos Até a morte, exato Até a morte, exato Não, Valhalla é outra galera Até Valhalla não Até o Olimpo Na real Na mitologia grega Não tem paraíso Tem? Eles não vão pro Olimpo Quando morrem Vai todo mundo pro Erebus Que é a terra dos mortos É, caralho Agora que parei pra pensar nisso Não tem paraíso pros gregos Galera tá indo na ilha lá Esses exércitos aqui Certeza Mexeu com o bonde inteiro Os caras, velho Tem paraíso? Qual que é o nome? Todo mundo com motivação crítica sempre Decrete-se ações otorgadas Parcela da glória Não desperdice nos esporas de guerra Quando seu inimigo cai As riquezas dele são suas por direito Errado, não tá Mestre da Pedra e da Madeira Não há fama maior Que aquela conquistada Por meio de mãos e pés habilidosos Presente em regiões Durante a construção de estruturas Menos 3% de custo de construção De todas as estruturas Brabo Tá Enéas Você não é o que vai dar a última Espadada no inimigo Eros vai lá O Hades controla o paraíso Ele fica lá no inferno Não é ingressado O paraíso fica junto do inferno Ah E Hippie Esparta É isso Acabou a facção, né? Acabou a facção, né? Tem que ter acabado Como assim eles estão vivos ainda? Tem uma cidade Os cara confederou Os cara confederou Com aquela porra Da facção da ilha, velho Eu não acredito nisso, mano Maluco Caralho, velho Eu só fui naquela facção da ilha Pra ver se era deles Não era Aí eu cheguei lá Até que lá era o Guia Rimin Eu saí de lá Confederação de Sparta Caralho, mano Eu não devia ter ido Cacetadas, velho Nossa, atenção aqui Beleza Vamos lá, então Achei que eu ia acabar A bagaça ali Mas trolaram Cadê meu outro carinha Que ficava aqui em cima Vamos lá Todo mundo Sem tempo Para brincadeiras Apenas a morte De Sparta Pois é, velho Vamos ter que Caçar Sparta Lá em Atlântida Daqui a pouco Eu tenho que fazer Uma prece Pro Poseidon Pra ele me matar Por atrição Pior que foi, mano Será que se eu não Tivesse revelado a ilha Eles teriam feito contato? Teria, né Porque no Warhammer É assim Os caras Tem nem visão da facção Faz aliança Pede pra entrar em guerra Com você Faz confederação Estamos indo lá Com todos os exércitos Eu vou até acelerar Porque os caras Têm muitos exércitos Na real Minha facção Não venera Ares A minha facção Ela venera Afrodite Mas o objetivo dela É venerar todos Força oriundo da pedra A pedra é o alicerce De nossa força Dê ouro aos nossos Talhadores de pedra Para que trabalhem Com mais afinco Mais 160 de pedra Por turno Brabo Marinheiro Essa pessoa combatente Abre também sente Se a vontade do mar Pois aprendeu a ler Os astros E evitar os desastres Mais comuns Dentre iniciantes É, Poseidon Tá na hora Da gente fazer Uma reza Pra você, mano Ameitar a moral Do exército Ajuda a nós Aí, Poseidon Pô, aqui tem Imuna desgaste Em mar profundo É só pra prece Triste Fazer com a tom Pra Atena O máximo Pelo menos É 650 Que você consegue pegar O que é meio caído Porque você perde 10 por turno Quando eu tô aqui Com um cara Level 0 E eu faço um hecatombe Ele já vem pra 300 Automaticamente Então, tipo Não importa se você tá Aqui no máximo Você faz um hecatombe Você vai conseguir Você vai conseguir Só 650 No máximo Em 5 turnos Você já perde tudo isso Será que era pra você Ganhar 300 Num turno Vamos lá Aeneas Aeneas De Dardanian Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Será que chega algum exército inteiro lá, velho? Daqui a pouco a prece Começa a acontecer Aí A gente consegue Se movimentar melhor Vai ser um Corozor Vingadores Guerra Infinita Essa batalha final Com o Esparta Esparta confederou com a ilha, velho Os caras trollou total A única ilha que eu revelei Os caras confederou E lá vamos nós Esse aqui acho que é a minha gente Andando até a ilha Por isso que não Começou a passar o turnê É brincadeira Negócio desse, meu Pô, eu fico puto, meu Engraçado seria Se o Heitor chegasse lá Primeiro Aí realmente seria irônico Oxe Se ele chegar Não tem problema nenhum É aliado Why won't you die? Zang puto, zero novidades É, todo dia Eu acordo puto já, velho Já acordo Pego meu café Encho com uma chocolatada Mentira, não estou tomando Uma chocolatada Mas se eu tomasse Eu cheguei com uma chocolatada Quebra a caneca na mesa Joga a caneca no lixo Pega outra caneca Enche de novo Quebra outra caneca Joga no lixo Regra divina Regozijem-se Vocês são governados Por decretos divinos Pois o sangue que corre Nas veias reais Vem do próprio Olimpo Beleza Nossa prece de possuidor Foi atendida E agora temos o que aqui Desgaste devido a cerca Os ações de agente Viaje marítima Reduzido Vamos lá Que agora aqui A campanha do Piratas do Caribe Agora a gente pode andar Aqui de boa Já vou fazer um ritual Da ruína ali Para os caras Saberem o que está acontecendo Com eles É rapaz Você não sabe O que está chegando Para você aí Todo mundo O que está chegando Para você E aí Boa noite Tranquilo Como é que você está Todos rumo A última cidade De Esparta Templo de Poseidon 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 permuta única acessar as tropas, aceito vamos tentar atacar vocês mesmo corrida para Esparta parece até corrida para Berlim isso pode ser, marinheira essa pessoa, eu já li esse aqui várias vezes vai todo mundo ganhar essa trilha de marinheira, já estou avisando já para não ter que ler todas as vezes vai todo mundo ganhar, ele vai chegar antes de mim é, isso aqui realmente ajudou bastante a mexer assim o exército estamos chegando, malditos para onde vocês vão fugir agora? que estamos aqui aí eles confederam com uma facção aqui atrás que eu dei a ele, já pensou? aí eu vou quebrar meu computador se eles confederarem com uma facção aqui atrás que odeia eles só para eles derem um jeito de ficar vivo eu vou quebrar meu computador da onde veio o Aquiles, cara? meu amigo, da onde você veio? caralho, da onde você veio? meu, vou ter que voltar lá nossa, da onde veio esse cara caralho, cara, tá muito troll, tá muito troll É, o João deve estar farmando ponto aí nas reruns, velho Tem gente aí que nem é sub e tá com mil pontos, mano Rerun é pra farmar ponto, velho Peguem o Achilles 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 agora Prendam, segurem, aguem, capturem Peguem o Achilles agora Eu até ia tirar os bots aí do top de moedas aí do canal Mas sempre tem bot na live, mas não dá pra eu remover todos os bots Porque sempre vem um mundo diferente Aí é foda Dá pra gente fazer o cerco aqui Carião vai lá morrer seus inimigos Mas se dá, me ensina aí, porque eu não sei não Cercar pra ter certeza que nenhum outro exército vai escapar, né, velho Eu sei que posso comprar armódio com esses pontos? Ah, claro Tá fácil mesmo Falou, Mago, boa noite Obrigado pela presença O anúncio já tá acontecendo automático aí, mano Pelo que eu percebi que o bot tá conseguindo fazer sozinho agora Antes não tava funcionando, mas agora parece que tá Então eu não preciso mais dar o comando Porque eu tentei dar o comando uma hora aí Depois ele tentou Aí falou que não conseguiu fazer Então tá funcionando Eu espero que seja funcionando Só vou descobrir isso aí Olhando as análises do canal depois O cara vai brigar comigo em campo aberto? Vamos lá, velho Vamos amolecer esse exército de Esparta aí Os reforços vão vir lá Ok Carro Ares fica aqui Lanceiros Espadachins destemidos Que vão autocopiar a todo mundo Vocês aqui também podem ficar escondidos aqui Meu general arqueiro fica aqui atrás Pode começar Partiu Está se escondendo aí, Odisseu Por que está fazendo isso? Menelau e Odisseu Contra Carion Vamos lá, velho Esse exército aqui não tem unidades de projétil Além das carruagens É um exército full porradeiro Por que essas carruagens não vieram juntos? Ok Vamos pegar as suas respectivas unidades aí Sua herói está está em atacamento Troia para sempre! Não tem um cara! Corta-los! Bem-vindo! Minha ralé de Dardanha é bem rápida! Troia! Corta-los! 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 Arqueiros aqui já... Colocamos alguns aí sob nosso... Controle! Vamos pegar aquela galera ali agora! Calma! 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 Os seus guerreiros estão perdendo o coração! Vamos ajudar aqui os espadachins! Calma! 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 Não precisa se pedir isso, não é jogo. Pô, mandei as mesmas duas unidades para brigar com a carruagem, uma ganhou e a outra perdeu. Eles não estão vivos! Eles vão pagar! Correu aqui. Pode ir para cá pegar os arqueiros deles aqui. Muita eles todos! Não, 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 não! Arqueiros! Arqueiros estão prontos! Uma das suas unidades não tem mais amunição! Um de vocês pega esses fundaeros aqui. Pega esses aqui. Incomodar o Odisseu. O ataque já foi. Tranquei esse cara aqui. Embora eles estejam imunes a flanco. Vai continuar perseguindo esses arqueiros ali deles. Esses 4 da X-Lacores não são imunes a flanco. Então pega eles lá. Pode perseguir esses assaltantes com a armadura. Tá, ele está perseguindo ainda. Beleza, aqui pode continuar também. Botando aqui a galera no meio para correr. Não sei como é que vou bater no Menelau, mas... Nem o Odisseu. Inclusive o Odisseu sumiu. O negócio de ficar invisível na batalha. O Odisseu apareça por favor. Obrigado. Aí já apareceu a caveirinha também. Vamos pegar o Odisseu ali gente. Só estou vendo os Generais brigando agora. O resto já desistiu. Percegue-se os assaltantes com a armadura. Quanto que tem aqui... 9. Pode perseguir um pouco mais. Até aqueles assaltantes com a armadura ali. Que estão fugindo. Beleza. Se conseguir matar os Generais deles agora... acabou. E se não acabar aí a gente perderia mesmo assim e tem mais 3 exércitos do lado da cidade no próximo turno. Tá, correu um aqui, Menelau continua firme e forte ali, só não fica muito perto dele que é perigoso. Menelau correu. Acabou. Aquele abraço para vocês. Mata aí tudo que vocês conseguirem. O Odisseu provavelmente vai fugir porque ele está do lado da linha. Ou ele ficou preso? Uma coisa que nunca acontece. Ele ficou preso? Nossa, eu nunca vi o Odisseu ficar preso e perseguindo. Já se soltou já. Precisa ser com a Odisseu inteira que você tem que fugir. É bizarro isso. Sempre achei bizarro. Então vamos só matar o Menelau aqui. O herói do inimigo tem que sustentado uma perda. Bravo. Muito bem, Carion. Se não tivesse a cidade do Aquiles lá atrás para mim encher o saco, eu destruiria eles agora. Acelerar aqui porque essa facção tem muito exército. Eu tenho um sinal arrasado para a Gersk que eu não queria. Esse é o que eu chamo de Impossible Situation para Total War. Em um você é a lença militar. No outro tem impacto na agressão e acessas tropas. Você ajuda o seu aliado? Eu costumo ajudar, mas pô, é uma merda isso. Afortunado. Delicados são os fios onde a vida e a fortuna se sustentam. Foi alvo de mal cedidos ações de agentes. Já vem para cá. Se já alcançar a cidade ali é gode, hein? Apenas. Não se mantém. Pegue eles abaixo. Ocupem esse lugar. Eu adoro um desafio. Eu adoro um desafio. Eu vou ganhar ou morrer tentando. A vitória é sua, meu cara. E aí? Destruímos. Acho que destruímos porque liberou tanta coisa ali. A facção destruída esparta. E agora aqui nos vozes chiguinhos a gente consegue falar com... Cadê? Menelau. Aqui, ó. Colonizar povoados e não custe soldados das unidades. Com Ulisses. A gente ganha alcança de movimento e de campanha. Mundo desgaste ao mar profundo. Aquiles. A gente ganha mais tesouro pós-batalha. E ataque corpo a corpo para unidade com lanças. E... Agamenon. Que já estava aqui. 200 de experiência para todas as unidades por turno. Para todas as áreas da facção. Mais 50 de prisioneiros de batalha. É isso aí. Mas como eu falei, meu objetivo era destruir todos os rivais de Troia. E a gente destruiu. Não tem mais nenhuma facção das grandes gregas para a gente atacar. Todas elas foram dizimadas. Agamenon. E... Aquiles. Odisseu. E Menelau. Então vou acabar essa campanha do Enéas por aqui. Foi bem divertido. Muita batalha defensiva. Foi intenso. Primeira campanha que eu peguei no difícil nesse jogo. Sem mods. E o bagulho foi louco. Então... Até a próxima campanha. Um abraço. Falou. Tchau.